O amor, ai, ai, a bobagem que a gente não explica, ai, ai, Prova um bocadinho, fica envenenado, e pro resto da vida é um tal de sofrer. Oh, pai, ai, ai, pai, ó que não me sai do pensamento, ai, ai, Faça o meu lamento, oh, na desesperança. De encontrar nesse mundo o amor que eu perdi Na Bahia, vou contar Na baixa do sapateiro Encontrei um dia A morena mais pra joia da Bahia Em que um beijo deu Com o abraço sorriu Em que a mão não quis dar Surgiu Maria Terra da felicidade Morena Eu ando louco de saudade Meu senhor do bom fim Arranja outra morena Igualzinha pra mim Oh, amor aia Oh, Maria aia Maria Terra da felicidade Morena Eu ando louco de saudade Meu senhor do bom fim Arranja outra morena Na baixa do sapateiro Pra mim Aplausos 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 Aplausos